Já com 10, Clayson, 25, e mais à frente o Everson, com a 47, instalado para o lugar do Pedro e Rio. Para a vitragem do jogo tem o Leandro e o Quadro, a cana do Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo, o Flamengo de Goiás, o Guilherme de Minas, mas todos eles da FIFA, e tem o projeto de liga. Aí está a sala do Oficina, tem uma maior classe, com o ato principal, o Ivan O, que é o assistente, e aí o Anderson Barone, aqui mais atrás, também o Altsin. Os Capitãs Fagner e Tom Bans, preparados aí para o sorteio, e a gente vai tirar o nosso vídeo agora, começando pelo fim da casa, o Pedro Rocha, com o Flamengo e a sua fé com esse, não tem um campeonato em outros tempos, como o Luto Pereira. Boa noite, Pedro. Boa noite pra você, que está tudo muito ligado na rua, vai falar um pouco, um pouco. Boa noite pra você, você disse na coletiva de ontem que, no impossível, não existe por aqui, que sonhara com essa data de essas, Juntos que a gente 회peca ficaram contra o Flamengo, por causa da nossa busca. Nós estamos pegando o jogo 1 a 0 e temos que buscar, tirar a partir daqui hoje. E pra isso nós temos que terminar. Obrigado, Flamengo. E ligada, ligada. Boa noite pra todos. Tchau.